Oi pessoal, a gente vai falar hoje sobre o prognóstico. Há três habilidades clínicas que são fundamentais à beira de leito. O diagnóstico, o tratamento e o prognóstico. A gente tem, a gente dá muita atenção ao diagnóstico e ao tratamento na modernidade devido aos avanços científicos recentes. E eu digo recentes, recentes com relação à história da humanidade. Mas o prognóstico, modernamente, mesmo modernamente sendo considerado uma habilidade menor, ela é extremamente importante na prática diária do médico. Eu sei que vocês sabem muito claramente o que é diagnóstico e o que é tratamento. Mas o que seria, então, prognóstico? Na ilustração, a gente tem algo que lembra uma técnica divinatória. Uma técnica de adivinhação. E prognóstico é, de certa forma, assim como meteorologistas, é um juízo antecipado. Um juízo antecipado. Acerca da duração, evolução e término de um problema clínico. O prognóstico acaba também sendo uma habilidade menor, porque, obviamente, o prognóstico, ele depende muito do diagnóstico e dos tratamentos disponíveis. Mas, para o paliativista, para o paliativista, o prognóstico, ele tem uma importância fundamental. O prognóstico, dentro dos cuidados paliativos, ele está relacionado à tomada de decisão. tanto tomada de decisão clínica pela equipe de saúde, quanto tomada de decisão pelo paciente e família. Além disso, o prognóstico para os cuidados paliativos, eles são importantes como critérios de admissão em programas de cuidados paliativos. também como critérios de seleção para pesquisa científica em cuidados paliativos. Então, eu tenho quatro grandes importâncias do prognóstico para os pacientes em cuidados paliativos. Bom, quando a gente fala de prognóstico, é muito comum que a gente pense em prognóstico de sobrevivência. o prognóstico de morte, tá? Então, a gente pensa em prognóstico, a gente pensa na resposta Doutor, quanto tempo eu tenho? Será que eu estarei vivo até o Natal? Isso é uma resposta prognóstica, baseada no diagnóstico do paciente e baseado nos tratamentos que são disponíveis para esse paciente. A rigor prognóstico não é só uma resposta sobre sobrevivência e morte. É também importante como critério prognóstico, como prognosticação, resposta sobre a evolução de uma doença ou a sua possibilidade de recorrência evolução e a possibilidade de recorrência de uma doença. É também a possibilidade de resposta quanto ao desconforto e sofrimento que vão ser causados pela doença e é também com relação ao desconforto e sofrimento causado pela droga, pelo tratamento, os riscos de tratamento. além de questões relacionadas a custo, a dinheiro, isso também tem prognósticos financeiros com relação ao que a gente está comentando sobre prognóstico. mas óbvio que em cuidados paliativos ainda é muito importante as respostas prognósticas sobre sobrevivência e morte.